3, 2, 3, 2, 1 Baby, baby, do baby do piruleiro Baby, baby, abate, tampa no cu Baby, baby, abate, tampa no cu B.J. Sandmix Internacional do Haiti para o Brasil Baby, baby, abate, tampa no cu Hoje é a semana passada, eu toquei na pet E hoje é na Juju Ela veio ver mamando Do norte a sua natura Leib do, baby, do piruleiro Baby, do carro de tampa no cu Esse marca pra nós Aí vai te tomar no cu Quinto eu pegar a Vanessa Sexto eu pegar a Larissa Aí vai te tomar no cu Eu volte, volte por Ana Pega Quinto eu pegar a Vanessa Sexto eu pegar a Larissa Aí vai te tomar no cu Eu volte, volte por Ana Pega Apenas tomar no won, rei o Boss õe o Boss pula na Piga Na bombicezinha língua Ela mama com a perda Troma jatada, jatada safada Troma jatada, jatada na Ela mama de Elgarininho Ela mama com o Rock Troma jatada, jatada safada Troma jatada na Pega Foi semana passada eu toquei na bad E hoje é na juju Ela veio ver mamando do norte a sua natu Leib do leib do piruleib No carro de tacu peru Esse magapa nóis vai pra te tomar no cu Vai te tomar no cu Vai te tomar no cu Esse magapa nóis vai pra te tomar no cu Quinto pique é Vanessa Sexto pique é Larissa Vai te tomar no cu e eu forte, forte por Ana Pica AJ e Sandmix Internacional do Haiti para o Brasil Vai te tomar no cu e eu forte, forte por Ana Pica Da bumbis e da língua, ela bomba toda a moda Toma chatada, jatada safada Toma chatada, jatada na boca Toma chatada, jatada safada Toma chatada, jatada na boca Ela mama de aquarelinho Ela mama com peça na língua Toma chatada, jatada safada Toma chatada, jatada na boca Toma chatada, jatada safada Toma chatada, jatada na boca Do Haiti para o Brasil Toma chatada, jatada na boca Toma chatada, jatada na boca Obrigado.